Música Olha só, Terra Feliz Nessas andanças dos macóis, a gente tem pesquisado também Músicas que são cantadas no mundo inteiro E Terra Feliz é uma delas Então, o original, o Sweet Bye and Bye É um clássico que o Johnny Cash e Elvis Presley Vários cantores já gravaram E vamos gravar também nesse novo CD Então, que a gente recém lançou Terra Feliz Música 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 Música